E esse rolê com Hungria, me conta dessa parada também, que foi muito foda aquilo lá, velho. Hungria, eu conheci ele em um show, que a gente fez no mesmo lugar. Inclusive, eu vou voltar lá nessa cidade, onde eu fiz São Sebastião do Paraíso. Ele é da Work também, não é? Ele saiu. Saiu? Hoje ele não tá mais na Work, mas antes ele tava. Daí a gente tava fazendo show no mesmo dia, e aí o Thiago foi lá e me levou no camarim dele pra conhecer ele. Ah, é que o cara não tem lógico, ele é diferente. Por que você fala? Ah, ele é muito foda. Tipo, muita gente boa, muito humilde, muito da hora. E aí eu conheci ele, vou contar aqui mais ou menos, pra você entender. Conheci ele, conversei com ele, eu vou na essa. Ele, no mesmo dia que eu conheci, a gente podia gravar uma música. Isso é ótimo, tem tempo. A gente podia gravar, eu falei assim, nossa, na hora? E passou. Eu tava no outro, depois eu fiz o show, fui pro hotel, porque eu fiz o show primeiro. E ele fazia depois. Fui pro hotel, subi. A hora que eu tava lá no hotel, ele tava saindo do hotel, porque ele ia cantar. Aí eu perguntava, cadê é Nias? A Nias tá lá em cima. Aí eu tava saindo na van e eu desci. Aí eu parei lá, perguntaram pra você, que o Hungria perguntou. Ele fez, ele tava lá na frente e ele viu. Ele fez a van voltar. Me dá um abraço, eu desejo a sucesso. Cara, cara, legal assim, bacana isso. Tinha gostado muito de mim, eu falei, só eu que te agradeço, eu desejo sucesso, é muito massa. Depois disso, a gente encontrou em outro show, acabou aí. Você já escutava a música dele, assim? Não, não era acostumado a escutar. Vou mentir, né? Não é, porque não é o seu mesmo. Mas eu, hoje em dia... Você escuta? Eu escuto. É muito foda as vozes dele, né? As letras, né? É. Muito foda. Nossa, as letras do começo ali dele também, eu viajo. Ele tem uma fé e ele... E aí a gente achou essa música pra gravar. Quando o Thiago falou com ele, ele falou, na hora. Vou gravar com a Anaísa. Como é que vocês escolheram essa música, assim? Foi dois dias antes do DVD. Então foi Deus que mandou. Pô, casou perfeito ali, né? Aí, ainda não te falo, a gente pegou a música, pegou com os compositores e mandou pra ele. Ele ainda fez o poema lá do meio, ele que criou. Não, mano. Pra completar. Pra completar. Cara, mas é um desafio a mais, não é? Porque pra você gravar uma música, sei lá, com o Bruno, com o Diego... Cara, com qualquer um ali, é o mesmo estilo. É onde você tá... Você tá jogando em casa. É, você tá jogando em casa. Você tá jogando em casa. É, você tá jogando em casa. Você vai fazer com um cara que é bem diferente, é um desafio a mais, né? A preparação tem que ser maior, porque... Não é conflito, mas é casar harmonias diferentes ali. É diferente. E, assim, é... Eu falei assim, gente, imagina eu cantando assim. Vamos ver, né? Vai virar. Mas aí deu certo. A gente fez uma mistura. Eu falei. De trap com... Com sertaneja. E depois... A música depois era sertaneja mesmo. E ele super de boa, topou e pronto. Foi bom. Não, a música é muito boa. Demais. Demais. Ouve lá. Você notou que, tipo assim, você realmente, numa situação dessa, você fura a bolha? Com certeza. Você pega uma galera dele, assim... Pegue uma galera dele. Que não consumia sertaneja. Que gostou de você e começou a seguir você por conta disso. Deixa eu te contar maior. O vídeo dele, do Instagram, o alcance, no Instagram, deu quase 2 milhões. Mano, é gente pra caramba. O Reels do Instagram. Do Instagram. O primeiro que ele postou, que ele mesmo postou, deu isso. Sem pôr dinheiro. Cara, então eu vou te falar isso aí. Esse dele com 2 milhões, isso é uma coisa de... Vou te falar, talvez, mais de 10 milhões de visualização. Sim. Porque tem a replicagem, tem gente que passou ali... Compartilha, né? Que compartilhou e tudo. Eu fiquei chocado. Quando você tem um vídeo inicial, assim, com esse número, ele é... Nossa, centenas de vezes maior. Não dá vontade de te chamar pra gravar de novo, não? Eu te mando toda hora. Vamos fazer mais um aí. Escreve mais um poema aí, velho. Ele me chamou pra ir lá, lá em Brasília, aquele de gravar um material lá. Eu fiquei de ir, mas não deu pra ir. Mas eu quero ir lá ainda. Vai aí. Manda uma mensagem. Fala, escreve mais um poema aí. Vamos gravar outro aí. Mas você também escreve, não escreve? Não, eu só vivo, vivo e tenho problema pra contar. Mas pra escrever... Eu já escrevi música, já. Mas assim, se eu sentar com um compositor, já escrevi uma. Uma, duas. Mas se eu sentar com um compositor pra contar a minha história, dá música demais. É, né? É. Pô, como é que é o cara que vive lá no Reinaldo, lá? Ah, tem vários, tem vários. Que faz só música foda. Puts, eu esqueci o nome dele, mas ele só faz música foda deles. Só música foda. Se você contar a sua história pra ele, mano... Ele que fez a Mulher Maravilha. É. Esqueci o nome dele. É porque esses compositores, você começa a conversar com ele. Você sabe que ele já tira ideia da sua fala e já começa. Sim, sim, sim. Eu acho que hoje... Nossa, cara. Esse mercado aí de compositor, tem muita gente boa no mercado. O artista não precisa... Não é mais uma preocupação do artista, assim. É, hoje a composição dá muita grana hoje, né? Sim, sim. Então é isso que eu ia falar. Porque ela fica quase que recorrente. Que depois, ah, de um tempo regrava. Talvez a preocupação é do cara bom mandar a música pra você, né? Que aí você tem que ter uma relação legal com o cara ali, porque também tem essa, né? Os caras, os melhores hoje da composição, como dá muita grana, ele quer que o cara que põe mais dinheiro na música canta a música dele, né? É muito isso que acontece hoje, né? Tipo, ah, sei lá. Tenta naquele, não deu, vai pro de baixo, vai pro de baixo, vai pro de baixo, vai pro de baixo. E se você tiver uma relação legal com aquele cara, ela vem em você primeiro a música, né? Exatamente, com certeza. E você, pô, você dá muita sorte nas suas composições. Mas ainda bem que... Tem muita música boa. O pessoal que a gente recebe música, eles confiam muito no meu trabalho, me mostram música boa. Porque alguns compositores não gostam de mostrar as boas, boas pra... Dar uma guardadinha ali, né? Esperar o número um passar perto dele, né? Exatamente. O mais ranqueado. Você bate o olho na música assim, você já sabe que deu bom aqui? Ah, eu gosto de sentir, né? Eu ouço música e já sinto assim, faz... Essa. Eu gostei muito do meu repertório, sabe? Mas como a gente tá construindo, a hora dá certo, né? Você vai tentando, vai tentando. Às vezes não é música que a galera tá acostumada a ouvir, porque hoje tá difícil, você sabe? Tanto que tá difícil. Hoje tá mais difícil ainda. Porque hoje, ah, o estilo que o pessoal tá curtindo hoje, os jovens, hoje é diferente. Não é aquela coisa mais assim... Uhum. Né? Então hoje é difícil demais você acertar uma música. Aqui é o do podcast que você fez por causa da gente? O do podcast? O povo bebe demais e fica mandando áudio podcast. Nossa, você gosta de áudio podcast? Eu adoro. É aqui, né? Só escuta. Só escuta áudio podcast. Você recebeu um áudio da sua vida de 3, 4 minutos? É zebra. Nossa senhora. É ruim pro Vasco, hein? Ai, ai. Áudio de podcast. É muito massa. A música é boa, mas eu acho que ela não ia fazer a música por causa da gente, não, Albert. Ó, mas o podcast que é a segunda vez aqui que eu tô vindo aqui, não. Não, pô. É uma honra. Eu tenho um carinho muito grande pra vocês já. É recíproco. É recíproco. Ainda mais depois que a gente veio aqui a primeira vez e conversou várias coisas que já aconteceram. Então isso é muito bom. Pô, dá hora demais, né? Pensar nisso aí, né? Porque vocês já tem uma memória já da primeira vez. É, tipo, a parada de Barretos é maravilhosa também, né? Então, e como é que é subir o palco lá em Barretos e olhar o palco e ver a galera lá? Uai. É gigante. E foi de um dia pro outro, você sabe, né? Aliás, eu fiquei sabendo no dia, né? É assim que acontece. Tipo assim, é, pega um jato e vem. É, eu tinha chamado, o Bruno tinha me chamado um dia antes, mas como que era? Era. E no outro dia, a noite, tá? Isso aí já era tardezinha pra noite. No outro dia, eu tinha que ir atrás de vestido, de roupa, de treineiro, que você sabe que mulher, né? Sim. É mais difícil. Ainda foi simples, né? Porque eu falei assim, quer saber? Vou ficar preocupada. Ah, mano, tava bacana. Vou ficar preocupada demais com isso. Então, porque eu quero é cantar e mostrar minha voz e pronto. Sabe? Eu fico preocupada, às vezes, com roupa, essas coisas, mas assim, a minha preocupação hoje em dia maior é de estar lá e tendo a oportunidade de estar cantando num lugar que era meu sonho. É meu sonho ainda, né? Fazer um show lá. Fala aí, galera. Esse mês a gente tá dando até 8 mil reais pra você fazer cortes do podcast Três Irmãos e viralizar na internet. Quer aprender como? O link tá na bio. Clica aí. E aí.